A CIDADE NO BRASIL E sem nós dois o que resta sou eu Eu, assim tão só E eu preciso aprender a ser só Poder dormir sem sentir teu calor A ver que foi só um sonho e passou Ah, o amor O ando é demais Ao fim dar leva a paz Me entreguei sem pensar E a saudade existe Se vem, é tão triste Vem Meus olhos choram à falta dos teus Estes teus olhos que foram tão meus Por Deus, por Deus, entenda Que assim eu não vivo Que eu morro pensando no nosso amor Assim tão só Que eu morro pensando no nosso amor Que eu morro pensando no nosso amor Que eu morro pensando no nosso amor